Galera, chegou a nova atualização no MySingMonsters e vamos estar acompanhando aqui o que chegou de novo aqui. Parece que tem novo monstro, não sei, vamos ver o que chegou nessa nova atualização, beleza? Então se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like e vamos acompanhar junto aqui quais são as novidades que chegaram nessa nova atualização do MySingMonsters, beleza? Eu vi lá, pelo que eu vi galera, parece que ia ser alguma coisa relacionada a Refúgio de Fogo que eu vi aqui, tá? Refúgio de Fogo e lá no canal do Pedro Glantley, parece que ele falou que ia ter o Novos Weirdos, que é os Vozes Estranhas, não sei. Mas é o que a gente vai procurar aqui, é caçar o que vai ter de novo aqui nessa nova atualização, beleza? Então se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão, bora, bora. Tá pedindo pra nós ir em mapa, vamos ver aqui galera, ó, vamos em mapa, já atualizei meu jogo, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que é Refúgio de Fogo, tá, Refúgio de Fogo. Vamos ver galera, o que vai ter, cara, vamos reagir junto aqui a essa nova atualização do MySingMonsters. Será que chegou o Novo Monstro na Ilha de Fogo? Será que chegou os Vozes Estranhas? Se chegou, tá bom mano, se chegou, vai ser legal mano, vamos ver o que que tem aqui, alguma coisa tem aqui né mano? Tá, vamos colocar aqui a skin do evento né, a skin aqui, tá pedindo pra nós colocar a skin, testar, beleza, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver, aumentar um pouco o som aqui né galera, já coloquei ativei a skin aqui, acho que é 11 dias só a skin, mano louco, é pouco tempo hein mano. Mas enfim, bora, bora, vamos ver. É, a ilha parece festiva, seu sazonal residente chegou. Sazonal residente, quem que é o sazonal daqui mano, nem lembro. Para dar início, só acelerar conteúdo especial por tempo limitado, agora você é disponível, tá, tá. Quem que é o sazonal dessa ilha aqui, eu nem lembro galera. Ah, é o, é o Gugu Blassa, não é? É, Glu Glu Bassa, é o sazonal. Evento sazonal, banquete das brasas, Glu Glu Bassa. É, o Glu Glu Bassa mano, eu não tenho aqui ainda cara, eu tenho o Glu Glu Bassa épico, lá na Altaíla se não me engano é o Asis de Fogo. Será que também tem alguma coisa relacionada ao Asis nessa atualização? Porque Refúgio de Fogo e o Asis de Fogo são dois de fogo, não sei, tem nada a ver né, mas enfim. Vamos ver o que que chegou de novo aqui galera, vamos ver o que que chegou de novo aqui no mercado cara. Bora, bora cara, tomar que chegou os Asis 3 novos cara, eu tô com mais de 200 aqui de relíquias, dá pra me comprar os dois se chegou. Não sei nem se vai vir né mano, mas vamos ver aqui o que que tem de novo aqui, bora, bora, só vamos. É, por enquanto aqui ó, candelabra cara, 250 aqui ó, candelabra. Tá, 250 eu não sei se eu tenho cara, nem lembro quantos que eu tenho, mas 250 eu não tenho. Deixa eu ver aqui, Glu Glu Bassa, candelabra eu não tenho normal cara, acho que parece que lançou a rara se eu não me engano né. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Zumbida, cara, bem que podia vir um zumbida rara né mano, mas não veio, o mítico aqui mas não veio. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, por enquanto é só a candelabra mesmo e o Glu Glu Bassa. Cara, só a candelabra e o Glu Glu Bassa aqui mano, não veio mais nada de interessante aqui não galera. Ou vai vir ainda né, não sei, mas enfim. Pelo que eu tô vendo aqui, só tem a candelabra mesmo. O Glu Glu Bassa não tem também aqui não, cadê o Glu 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 Bassa. Opa, aqui ó, candelabra. Que monstro que é esse aqui galera, é o sazonal dessa ilha? Que que candelabra é? O reforço de alma, signos e elementos. Nossa, 5 elementos no candelabra. 1, 2, 3, 4, 5, chegou aqui na Refúgio de Fogo mano, novo monstro né, novo monstro. Dá pra gente ver quantos que eu tenho de relíquia, não sei cara. Ah mano, eu queria tanto, ter o tanto de relíquia que dá pra comprar. Não veio os vozes estranhos cara, não veio os vozes estranhos aqui. Será que tem mais alguma coisa? Ah, dá pra nós ir em Correios, eu acho que é no Correio que monstro né galera. Mas interessante mano, interessante esse monstro aqui, eu nem lembro desse candelabra aqui. Mas enfim, bora, bora, só vamos. Vamos continuar aqui né galera, vamos continuar. Eu tô com quantos aqui? 231 cara, nossa falta 20, 231 falta, 231, a 230 falta 19 né galera. Eu sou o Belpino, eu louco Belpino. Mas enfim, tá, deixa eu ver o que mais que tem alguma coisa interessante aqui galera. Senão a gente vai tentar comprar essa candelabra aí mesmo galera. É, bora, bora, só vamos. É o, é o, não é a voz estranha em candelabra né mano. Ó, evento sazonal, banquete de braço, Gulubasa, deixa eu ver aqui. Calma aí, evento sazonal, é, banquete de braço tá, Gulubasa disponível para Refúgio de Fogo, Oásis sazonal, tá. Então o Gulubasa tá disponível nessas três ilhas, tranquilo. Desbloqueio o conteúdo, top de linha, total. Novo vídeo, esse aqui é o vídeo. Novos monstros, expansão de fogo nas ilhas de fogo e mágicas. Ué, calma aí. Novos monstros, expansão de fogo nas ilhas de fogo e mágicas. Não entendi. Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Novos monstros, candelabra raro, disponível no Refúgio de Fogo e na Ilha de Ambar. Tá. Novo monstro, Sprut Raro, ó, Sprut Raro, mano. Sprut Raro, disponível no Asas de Fogo e na Cavanha sazonal. Nossa, tem muito novo monstro, galera, muito novo monstro. Novo monstro, bom apetite, raro, evoluiu na Ilha de Ubicachoblins. Muito bom para quem tá na Ilha de Ubicachoblins. Novas decorações, total. Cara, tem muita coisa nova, galera. Tem muitos novos monstros. Eu quero ver isso aqui, isso aqui que eu não entendi, galera, ó. É, novos monstros, cadê? Novos monstros, expansão de fogo nas... Peraí, ó, novos monstros, expansão de fogo nas Ilhas de Fogos e Mágicas. O que que é isso? Expansão de fogo. Eu não entendi nada. O que que é isso, cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tô entendendo nada com isso aqui. Tá, vamos aqui na Oasis de Fogo aqui, porque eu não entendi nada naquela de fogo ali, Refúgio ali. Pelo menos ali só vi só a Candelabra ali mesmo, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que tem um Spirit Raro, mano. Spirit Raro deve ser muito interessante, galera. Logo, logo vai ter a combinação de Spirit Raro pra vocês aí, beleza? Então bora, bora. Pra que a gente tá só reagindo mesmo a essa nova atualização, tá, galera? Vamos ver o que que a gente consegue de bom aqui, mano. Deixa eu ver o que que chegou de bom. Tá, vamos ver o que que tem aqui. Mercado. Vamos ver, ó. A gente já sabe que chegou esses novos monstros. Vamos ver. Vamos ver, meu parceiro. Galera, já se inscreve no canal pra vocês aprenderem como que faz o novo monstro Spirit Raro, tá bom? O sazonal Raro aí, beleza? Então bora, bora. Só vamos. Ó, Gluglobassa Raro. Quer dizer, Gluglobassa normal. Spirit Raro aí, que legal, galera. Spirit Raro, mano. Sazonal Raro. Ah, eu vou ter que fazer. Vai ficar pra outro vídeo, hein, galera? Mas fica atento aí, mano. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque quando sair vocês já vão ver a combinação, meu parceiro. Deixa eu só ver o que mais tem aqui. Por enquanto não tem mais nada mesmo. Tá, tranquilo. Cara, eu não entendi esse negócio de expansão, cara. Eu não entendi esse negócio aí. Não entendi mesmo. Sei lá o que que é isso. Mas enfim. Bora, bora. Só vamos naquele Pixel. Cara, eu não sei se eu giro a roleta pra conseguir relíquias pra mim poder ganhar, pegar o candelabra. Ou se eu faço Spirit Raro, cara. Eu vou tentar o Spirit Raro, cara. Na moral, o Spirit Raro pra mim acho que é mais interessante, cara. Eu achei mais legal o Spirit Raro, mano. Mas enfim. Galera, o que que é esse negócio de expansão que eu não entendi nada, meu parceiro? Na moral, meu parceiro. Tá, vamos voltar lá, galera. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui na ilha do Ateliê Etero, né, mano? Vai que chegou alguma coisa aqui. Eu acho que não chegou, não. Nada a ver. Não tem nada relacionado ao Ateliê Etero, eu acho, né, galera? Mas, cara. Chegou alguns monstros novos. Bom apetito raro. Chegou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não entendi isso na hora de expansão. Mas sei lá, mano. Alguma coisa é. Sei lá. Expansão na ilha... Ah, ilha mágica também, né, galera? Tem ilha mágica também. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver se chegou alguma coisa interessante aqui. Não, não chegou, não. Tá, vamos lá na ilha mágica. Vamos ver se chegou alguma coisa lá na ilha mágica. Deixa eu ver. Vamos, vora, vora. Ilha mágica, que seria o santuário mágico, será? Pode ser também, né? Ó, é... Ilha mágica... É, santuário mágico. Vamos ver aqui. Tá, santuário mágico aqui. Expansão nas ilhas santuário mágico. Será que, tipo, expandiu camas? Alguma coisa relacionada assim? Tipo, aumentou o nível de cama? Não sei, cara. Não sei. Se alguém souber, galera, se eu não conseguir entender até o final do vídeo, comenta aí depois o que é isso. Expansão aí nas ilhas mágicas e não sei o que lá. Tá, vamos ver o que é isso, galera, que até agora eu não entendi nada, meu parceiro. Tá, vamos ver. Cara, não tem nada aqui, mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu não entendi, não, galera. Sinceramente, não entendi esse negócio, não. Mas, porém, todavia, né, galera? A gente vai estar... É... Vendo aqui, né, mano? Com vocês aqui. Cara, eu não entendi isso. Sinceramente, eu não entendi nada. Instalação, decoração, estrelógio. Tá, vamos ver se chegou algum monstro novo aqui. Acho que não, né, mano? Não, acho que não, mano. Os monstros que já tinha mesmo, ó. Suave na lagoa, nem coisa nenhuma novidade, mas é assim mesmo. Galera, então é basicamente isso, tá, galera? É... Eu só vou ver mais uma vez aqui esse negócio de expansão, mas os monstros novos que chegaram é isso daí mesmo. É o... O Bom Apetite raro, o Candelabra raro, o Spurit raro. E por aí vai, galera. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui relacionada... Não, não é venda, não, meu pino. Cara, quando você entra na venda sem querer, demora dois anos pra sair, né, mano? Você é louco, meu parceiro. Tá, e pra entrar, mas enfim. Bora, bora só. Vamos na Q&A. Pique isso, ó. Tá, vamos ver o que tem de boa aqui, de interessante. É... Venda, deixa eu ver. Venda, não, aqui, meu pino. Correio. Cara, eu não entendi isso aqui, galera. Na moral, ó. Ó, o evento... O Gulubá já chegou, ó, tal. Novo vídeo, tal, tal, tal. Aqui, ó. Fogos e espíritos, trilhos e espansão de fogo. Eu acho que expansão de fogo, eu acho que é só o nome, né, mano? Então, novos monstros, expansões de fogos e nas... E nas... Ó, novos monstros, expansão de fogo nas ilhas de fogo e mágica. Mas o que é expansão de fogo? Não entendi nada, galera. O que é expansão de fogo nas ilhas de fogos e mágicas? Será que chegou monstros na ilha de mágica também, que eu não tô sabendo? Tá, vamos ver aqui, ó. É... Novos monstros, expansão... Tá, vamos clicar aqui e vamos ver o que é isso aqui, mano. Ó, novos monstros, ilha de... Então, é... Ilha de Ambra, monstros anteriormente exclusivos. Ah, monstros anteriormente exclusivos da ilha de Ambar. Agora estão disponíveis para comprar por relíquias no mercado ou por estrelato na estrelója das ilhas de fogo e mágicas. Ou seja, agora tem como comprar monstros por estrelato na estrelója, na ilha de fogo e mágico. Ah, entendi. Tá, então peraí, deixa eu só ver o negócio, galera. Será que tem como comprar monstros lá na ilha de... Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o refúgio de fogo? Comprar tipo um candelabra por estrelato? Será que tem como comprar? Não sei, vamos ver. É expandiu aqui, mano. Agora tem como comprar por estrelato, uma coisa assim? Vamos ver aqui o que a gente entende aqui, né, galera? Mas, enfim, eu acho que vai ser os outros monstros lá. Se eu comprei um raro lá, galera, foi o... Esse aqui, ó. Foi o... 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 Esqueci o nome disso aqui, mano. Mas foi o raro que eu comprei. Vamos ver o que dá pra comprar com... Com coisa aqui, galera. Com os raros aqui. Com os raros não. Vamos ver o que dá pra comprar com o estrelato aqui, ó. Expandiu aqui agora. Ah, candelabra, ó. Dá pra comprar candelabra por... Nossa, 7.500. Eita, pega! Dá pra me comprar, galera! Eu tô com 8.692, galera. Que legal, cara. Até babei. Vou comprar, mano. Vou comprar. Já escutar o som do novo monstro aqui na Refúgio de Fogo, meu parceiro. Bora, bora, que o Belpino tá com 8.000. Comprar. Ó. Ah, não. Não sai, ovo. Sai daí, doido. Lá ele. Zoeira. Mas bora, bora. Só vamos naquele pixel. Cara, 7.500. Eu tô com 8.692 de estrelato. Bora, bora, meu parceiro. Vamos comprar aqui. E já vamos reagir. Vamos comprar o novo monstro, o candelabra raro, galera. Candelabra rara. Novo monstro, meu parceiro. Belpino já vai como? Pesadão mesmo. Belpino é... Ixi, mas eu coloquei um triângulo aqui, mano. Aí ninguém merece, hein, cara. Caraca, eu vou ter que tirar esse triângulo, senão você sabe, né, mano? Tá. Triângulo. Vou vender ele. Vou colocar ele. Não dá pra colocar ele, mano. Mas enfim. Vamos vender esse triângulo aqui, galera. Eu já tô com um monte de triângulo. Eu não queria, não. Mas fazer o quê? Então, vamos lá, então. Cara, eu vou conseguir comprar o candelabra raro, mano. Tô muito feliz, galera. Já vale o likezão, hein, mano? Deixa aquele likezão, porque vocês sabem, né, galera? Candelabra rara com 7 mil. Estrelato, cara. É muita coisa. Pode colocar 8 mil estrelato e vamos comprar. Ó. Ó. Quanto será que é de hora, hein, mano? De tempo aqui pra... Pra ficar pronta a candelabra? Eu nunca tive candelabra, galera. Minha primeira candelabra, mano. Candelabra. Nem sei que jeito que é o som. Vou até reagir o som com vocês aqui, porque eu não sei, mano. Nossa Senhora. Três dias, galera. É três dias, menor. Tu é doido? Acho que é o monstro mais caro. Mas tem... Ah, quatro dias, mano. Quatro dias uma candelabra, meu parceiro. Dá não, doido. Não vai nem dar pra reagir, mas, ó. Candelabra rara, mano. Comprei a candelabra rara. É isso aí. Ó, essa coisa mais linda, ó, galera. Ó, ó. Um farmão de triângulo desse e a candelabra lá em cima. Ah, mano. Respeita aí, galera. Respeita. Respeita. Boa, boa. O que tem lá na ilha do Santuário Mágico, será? Vamos ver lá. Vamos ver o que tem na Santuário Mágico. Será que tem como comprar alguma coisa aqui por... Vamos ver aqui, mano. É porque expandiu, né, mano. Agora dá pra comprar os monstros por estrelato, mano. E dá hora, dá hora, meu parceiro. É da hora. Bora, bora. Galera, comenta aí se vocês conseguiram comprar a candelabra rara por estrelato no MySing Monsters. Eu quero saber, galera. Quem que foi o doido que conseguiu comprar a candelabra rara por estrelato na ilha, galera? Quero só saber quem que foi os doidos. Porque eu aproveitei, galera. Eu aproveitei. Ó. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada, não, galera. Aqui não tem nada, não, aparentemente, né, mano. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo, galera. Conseguimos comprar candelabra rara por estrelato, mano. Novo monstro no MySing Monsters. É... O próximo vídeo, galera, se não sair nesse canal, vai sair no outro, tá bom? Então, já fica atento aí, porque eu vou estar passando a combinação do novo monstro, Sport Raro, pra vocês no MySing Monsters, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.